E aí gente, beleza? Bom dia, tamo aqui pra mais um vídeo, então desce o dedão no like, se inscreve no canal Hoje é dia de baderna, dia de bagunça Vou levar passarinho hoje pra estaca Bandido veio pro meu prego pra ir pra estaca, tá bom? Então tá no meu prego aí durante uns dias pra eu realmente testar o passarinho, tá? É, hoje aqui, seu bigode, a estrela desse amanhecer, seis e meia da manhã Tô com ele aqui já tem uns vinte minutinhos, tá cantando demais É, o que que acontece, gente? Eu vou tá levando o coleiro bandido, tá? Não vim passear com o bandido, não é porque, né, ele tá na mexida Então tô passeando aqui com o seu bigode Bandido, tá um luxo, só não vai cantar, só não vai finalizar se realmente for bandido, gente Só se for muito sem vergonha esse passarinho pra ele não finalizar Porque a carga de fêmea é que ele tá, tá bonitinha, tá bonitinha Ele fica encapado, a fêmea é desencapada A capa dele tem uma rendinha assim E fica um espacinho assim, ó É, durante uma hora, uma hora e meia É, assim, ó Ele vendo uma gretinha assim, ó Encostada da gaiola da fêmea Aí ele acaba pegando muita ordem Então ele fica cantando, ele em doido Ele tá uma doideira nele, um piripaque lá Que o passarinho começa a cantar muito Aí depois, na hora que eu escondo a fêmea Que eu deixo encostada com ele, mas sem ele ver Aí ele dá uma acalmada, dá uma relaxada Então essa foi a mexida dele aí durante toda a semana Ele ficou na loja, entendeu? Passeou todo dia É um passarinho que não tem detalhe, entendeu? É um passarinho que sai de qualquer jeito Você pega ele de mão, sai pra passar, ele canta É, não tem segredo Bandido é um passarinho sem segredo, entendeu? E ele vai tá indo hoje A novidade é que titio bronco vai pra estaca O bronco vai pra estaca, menino Hoje eu vou levar o bronco, tá? É, o bronco é o meu trinca-ferro É, eu tô com esse passarinho aí Eu acho que é desse de fevereiro E o pássaro é top Isso ele me mostrou ontem, tá? Trinca-ferro é ou não é? Essa é a realidade Pedi pra um amigo meu pra levar lá um trinca pra testar E o bronco cantou muito Cantou muito É, teve uma hora lá que ele passou três por um No trinca-ferro do meu amigo, tá? É, o trinca-ferro dele não estava em ordem, tá? Nem o meu Mas o meu acabou me surpreendendo, entendeu? O trinca do cara é muito concentrado Muito concentradinho Canta parado, olhando pro outro Eu gostei muito Eu até fiz proposta, tá? Então assim, bronco vai hoje Primeira puxada na minha vida De um trinca-ferro E bora levar o bandido, né? O bandido vai hoje pra lá Não trouxe ele porque tá na mexida, né? Mas essa melodia aqui Hum, menino Daqui a uns dias vai tá Nas estacas em todo o Brasil também, né seu bigode? Você quer ir pras estacas de todo o Brasil, seu bigode? Fala comigo, garoto Fala comigo, bebê Quer ir pras estacas? Eu acho que ele quer Esse passarinho é top Canta demais Eu tô apaixonado por ele Esse aí Ai, meu Deus Olha Até o coração bate mais forte agora Quando esse passarinho faz isso Eita, que eu tô sonhando com o bigodinho na estaca Ai, meu Deus Vamos lá pra baderninha lá Vai ser da hora Bandido Coleiro bandido Caluxo Cobrindo em tudo Cobrindo em tudo Eita Trela Bora, bandido Vamos, garoto Vamos que não tem desculpa pra você não cantar, não Vamos Vamos, bandido Vai pra final hoje, hein Vai pra final Hoje o bandido vai pra final, hein Hoje o bandido vai pra final Bora, bandido Vamos, garoto Vamos, garoto Vamos, garoto Isso, garoto Mostra pra que você vê Se é bom Vamos Vamos, bandido Vamos, garoto Olha que luxo esse passarinho aqui Bora, bandido Bora, bandido Ele é brigando demais Ele é brigando demais Bora Vamos, garoto Vamos, garoto Só os cortinhos Só os cortinhos Olha Eita Dois Bora, bandido Vamos, garoto Vamos, bandido Bora, garoto Esse alcoolheiro Esse alcoolheiro bandido Esse alcoolheiro bandido Falei que pra final hoje Aí Aqui tá Mas não tem caos Sou apaixonado em Alza Lula Sou apaixonado por Alza Lula Olha isso Cara Estou chegando aqui da Baderna A Baderna foi boa Está aqui o bandido na mexida Já novamente E o Titio Bronco O Titio Bronco não pôde participar Porque não tinha ficha Já tinha acabado as estacas E estava só por encomenda Entendeu? Então assim Eu levei e deixei ele lá um tempinho Deu para ficar meia hora na estaca Cantou bacana E não deu tempo nem de gravar Bandido, danado Sem vergonha Deu 40 cantos na final Ele passou nas assoradas E deu 40 cantos na final Estava com medo Eu tive que marcar outro passarinho Passarinho que deu 91 Tá? O aloprado Coleiro aloprado O que aconteceu? Eu estava com medo Porque o bandido estava dando só picote Entendeu? Estava dando só picote Só que aí estava lá o dono do bandido O Binho E ele ficou prestando atenção E ele ficou prestando atenção Começou mó gritaria Mó bagunça Na hora que foram marcar Que foi marcar tudo junto Aí deu mó auê Mó auê Uma gritaria Uma doideira O bandido foi pro fundo da gaiola E ficou brincando no fundo da gaiola Ele estava fibrando Com o outro coleiro lá É... Com o coleiro do lado Ele estava desasando pro outro coleiro Estava pensando que era xia o outro O passarinho estava insano É pra ter passado uns 100 cantos Esse passarinho fácil Mas tá bom gente Tá bom Primeira puxadinha dele comigo aí Tá? Eu fiquei feliz O proprietário dele também ficou feliz Então estamos todos felizes Tá? É... O titio bronco Quem sabe Eu leve ele novamente Tá? Né? Um passarinho seco aí Eu não sei se eu arrumo uma fêmea Eu não sei se eu arrumo mais É isso aí Tranquilo? É... É isso aí Tá aí o coleiro bandido Vou mostrar aí pra vocês Um pouco mais de perto Ele já vai aí pra Recompensa dele, né? Cantou bem Vai ganhar presente A gente dele aí, ó Namorar um pouquinho a fêmea Ó Como é que fica? Fica assim, ó Pouco tempo, tá gente? É só uma horinha É... Que se não ele canta muito Ele não para de cantar Quando tá assim Então... Passaram em força muito Embaixo da capa, entendeu? Mas tá bom Tá bom O bandido cantou bem Pra primeira vez Não fofou Não ficou fofo Não virou bolinha Coisa boa Ó o tio Bronco aí, ó Ó o bandido é... Tarimbado Hein, sem vergonha Eu não gosto de ficar estalando o dedo pra ele assim não, tá? Só pra ele dar uma acordada Ó Tá bacana O pessoal gostou dele Ele é bonito Ele é simpático Ah, tá aqui Tá aí, gente Tá aí Esse foi o resultado aí Tô feliz Quarenta cantos Já tá bom Tá bom Tá bacaninha Dá pra melhorar muito aí Mas já é um bom começo Pra primeira puxada Tá top Ai, meu Deus Tamo junto É nóis Tchau Tchau Tchau